A Argentina está classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo. A Argentina conseguiu hoje o resultado que precisava, venceu a Polônia por 2x0 e está nas oitavas, vai para o mata-mata. Nesse vídeo eu quero contar para você porque eu acho um perigo a Argentina estar agora nas fases finais. Esqueçam tudo o que vocês viram na fase de grupos. Agora, começa a outra Copa. A Argentina venceu hoje sem dificuldade a seleção da Polônia pelo placar de 2x0. A Argentina pegou muito provavelmente a seleção mais fraca do grupo, que era a Polônia, e conseguiu vencer. A Polônia, vamos ser sinceros, mesmo que tenha se classificado para as oitavas de final, é uma seleção que mostrou ser abaixo da Arábia Saudita e abaixo do México. Basta vocês se lembrarem que a Polônia, quando venceu a Arábia Saudita por 2x0, jogou até pior do que fez hoje contra a Argentina. Acontece que eles têm um goleiro bem acima da média, que é o Chesney, que salvou o time pegando o pênalti, contou também com a falta de pontaria dos jogadores árabes, porque a Polônia nem era prata mais na Copa do Mundo. Então hoje a Argentina pegou o time na minha visão mais fraca do grupo e venceu sem problemas por 2x0. Agora, com base no que eu disse na introdução, começa outra Copa do Mundo. Esqueçam a derrota da Argentina para a Arábia Saudita, esqueçam as dificuldades contra o México, começa outra Copa. E acho que a Argentina vem agora no mata-mata, novamente, como uma das favoritas. Você quer jogar contra uma seleção que tem Messi, Di Maria, jogadores que marcam o jogo inteiro, sabem fazer faltas, como Depou, Otamendi, Romero? Eu, pelo menos, não quero jogar contra uma seleção dessa, porque, num jogo único, mesmo que ela seja, por exemplo, abaixo da seleção brasileira, ela pode vir a complicar. Basta vocês se lembrarem do que aconteceu na final da Copa América do ano passado. O Brasil era mais time, o Brasil vinha melhor na Copa América, e mesmo assim perdeu a final para a Argentina de 1x0. A Argentina fez um gol justamente com um dos seus destaques individuais, que é o Di Maria, que é monstro da bola, e ficou o jogo inteiro batendo. Depou, Lo Celso, Otamendi, Romero. Esses jogadores não economizam na hora de bater. E a nossa seleção sofre muito quando toma muitas faltas. E detalhe, a gente ainda não sabe até quando a gente vai ficar sem o Neymar, isso se o Neymar vai voltar. Ele está agora melhorando, evoluindo no seu tratamento, mas não se sabe em qual fase da Copa ele pode voltar. Então eu acho um perigo, uma ameaça, a Argentina está agora nos mata-matas. A Argentina, até pelo seu desempenho na Copa de 2018, chegou agora na Copa do Catar com uma pressão de ter um desempenho melhor na fase de grupos. E após logo na estreia ter perdido para a Arábia Saudita, isso gerou realmente um sentimento de medo muito grande dentro do elenco argentino. Isso era evidente. Tanto que no próprio jogo contra o México, se o Messi não tira aquele gol da Cartola, no segundo tempo, a chance daquele jogo ter acabado em 0x0 era muito grande. Essa pressão de passar com uma boa campanha na fase de grupos parece que interferiu no desempenho de alguns jogadores, como por exemplo, o Rodrigo Depol. Antes da Copa, eu trouxe aqui no canal que três jogadores haviam melhorado o desempenho da Argentina. O goleiro Martínez, o zagueiro Romero e o meio-campo Depol. Acontece que, até o jogo de hoje, o Depol mal tinha jogado na Copa. Desempenho muito fraco, mal na criação das jogadas, sem pegada no meio. E é o que eu disse, agora começa outra Copa. A Argentina vai para as oitavas, vai com confiança, vai com moral até por ter passado em primeira no grupo. E outra, a Argentina tem um confronto confortável nas oitavas, até porque vai enfrentar a Austrália. Então a chance da gente ver a Argentina já nas quartas de final é muito grande. Já estarão entre os oito finalistas. Então, óbvio, seria muito melhor para todas as seleções se a Argentina caísse agora na fase de grupos. Se classificasse Polônia e México, ou então Polônia e Arábia Saudita. Ouça o que eu estou falando. Não é bom no mata-mata você enfrentar um time que tem Messi e Di Maria, que são dois caras diferenciados. E outra, o Messi hoje perdeu o pênalti que o Chesney defendeu, mas ficou evidente o quanto de jogo ele está buscando, o quanto ele está querendo essa Copa do Mundo, até porque é a sua última Copa. Ele marcou na estreia contra a Arábia, fez o gol decisivo contra o México, que abriu o caminho para a vitória, e hoje mesmo que não tenha marcado, foi com certeza o grande protagonista das ações ofensivas argentinas. Então eu não gostaria de a seleção brasileira enfrentar a Argentina, porque é um clássico, é um jogo único e tudo pode acontecer. O Brasil eu enxergo hoje superior e também bem mais sólido do que a Argentina, especialmente na parte defensiva. Mas é aquilo, jogo único, tudo pode acontecer. Outra coisa para a gente ressaltar é que o time da Argentina, em relação à primeira partida, está diferente. Muito provavelmente a escalação das oitavas deve ser uma grande base do time que enfrentou hoje a Polônia. Então, em relação ao primeiro jogo, O Lautaro perdeu sua vaga no time para o Julian Alvarez, que inclusive fez o segundo gol da Argentina hoje. O McAllister ganhou sua vaga no meio campo. O Fernandes parece que também ganhou sua vaga no meio campo. Então vocês podem ver, jogadores jovens que estão entrando e estão melhorando o desempenho do time. Uma coisa que é um fato é que essa primeira fase da Argentina foi bem decepcionante. Cara, por tudo que se falava antes da Copa, por ter bons jogadores, jogadores que atuam nas principais ligas europeias, todo mundo imaginava que na primeira fase a Argentina passaria o carro e isso não aconteceu. Só que agora começa uma nova Copa. Times fracos podem tirar times fortes e times fortes que foram mal na primeira fase podem agora se recuperar. Então é uma oportunidade para a Argentina, é uma oportunidade para a Holanda, que também ficou devendo na primeira fase. Muita coisa pode acontecer. Então é por tudo isso que eu considero a Argentina um perigo, uma ameaça nesse mata-mata. Você concorda comigo? Não concorda? Põe nos comentários qual é a sua opinião, que vai ser muito importante para que a gente possa trocar uma ideia. Quem acha que a Argentina é um perigo agora nesse mata-mata e quem não acha? Comenta aí. Então bom galera, esse foi o segundo vídeo dessa quarta. Agradeço a você que acompanhou o vídeo até aqui e não se esqueça, curtiu o vídeo? Deixa o like, se inscreve também, não se esqueça de compartilhar, comentar e de me seguir na minha rede social. Esse aqui é o meu perfil pessoal e esse perfil que está aparecendo aqui embaixo é onde eu posto curiosidades do futebol diariamente. Vai lá, beleza? Então é isso galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.